Transposição do Rio São Francisco. Hoje, 100% das obras físicas estão terminadas, graças ao nosso presidente Jair Bolsonaro. Cara, que papai Lula que fez essa obra! Que papai Lula o que, rapaz? Olha a ideia desse cara. Papai Lula só roubou, não é? Quer comprar o próprio você? Quero! Tá bom. Então confere esse vídeo. Vê o que o Lula fez. Estou percebendo que a obra vai ser inaugurada definitivamente em 2012, a não ser que aconteça um dilúvio, qualquer coisa. Mas está previsto a gente inaugurar definitivamente a obra até 2012. O que será a retenção da região mais sofrida do Nordeste brasileiro? E o povo do Nordeste vai poder decidir a utilização dessa água. O sismo foi-se embora e começaram fazendo o serviço aí, depois de abandonar aí, tá deixei de ficar agora. Só a buraqueira. Faz quanto tempo que eles foram embora? Tá com... eles começam de vez, de um ano pro outro, um ano trabalha, outro ano não trabalha. E ficou assim, tem que estar tudo desmantelado, abandonado. E agora tem que fazer tudo de novo. E agora tem que fazer tudo de novo, porque agora tá sem jeito, já tudo caiu. O ministro renegociou contratos, reequilibrou esses contratos. E agora nós temos uma clara perspectiva, fazer com que essa obra não tenha nenhum problema de continuidade. Essa é uma obra prioritária pro governo, prioritária pro Brasil. Nós negociamos, nós resolvemos os problemas técnicos que havia e agora nós queremos resultar. E isso será cobrado. Até o final desse ano nós temos a primeira fase do projeto concluído, etapa piloto. Na segunda e aí sucessivamente até o final de 2014. Os sertanejos esperam ainda pela água do São Francisco. Aqui é difícil mais. A obra tá parada, né? Tá parada. Sei lá, com a séria, vai botar... Ela abre a mão pro sertanejo, que é quem botou ela pra frente. Foi o sertanejo aí. Aqui, o... nós aqui. Põe ela botou, que ela não fosse por lá, que ela tinha perdido. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcio Ribeiro e sejam todos muito bem-vindos neste canal. Se você não tá inscrito, já inscreva-se neste canal e fique atualizado sobre as obras do nosso presidente Bolsonaro. E não se esqueça, curta, comenta aí, compartilha, pessoal, que ajuda muito os nossos vídeos. E aqui no cantinho é a nossa chave fixa, pessoal, pra você ser um patrocinador do nosso trabalho, beleza? Bom, vamos então trazer aqui uma atualização, pessoal, sobre a transposição do Rio São Francisco. Eu não quero que vocês caiam em narrativas, pessoal, porque vocês entram nas redes sociais ou até mesmo no Google e digita lá, transposição do Rio São Francisco, que vocês vão ver dezenas e dezenas de matérias falando que a transposição do Rio São Francisco foi graças ao Lula, o Luladrão, pessoal. Pois é, vocês já sabem que essa transposição, né, já teve mudanças de projeto, já teve falcatruas pra desviar dinheiro, não queriam terminar essa obra, tudo essas coisas que vocês já sabem, não é mesmo? Bom, agora eu quero apresentar um vídeo pra vocês não cair nas narrativas, tá ok, pessoal? E eu conto com a ajuda de vocês todos para que compartilhem seu conteúdo, para que se você não conhece as obras da transposição do São Francisco, este é um belo resumo pra você conhecer, beleza? Vamos lá? Eu acho que desde a época do império, né? Isso aí é o sonho de ter água nas torneiras de cada casa, né? Acabou a espera. Depois de 14 anos, finalmente os dois eixos da transposição do São Francisco estão concluídos. O sonho de ver a água chegar ao Nordeste agora é realidade. Foi necessário muito trabalho e dedicação para que pudéssemos chegar até aqui. Vários projetos de lei que previam a transposição passaram pelas mãos de senadores e deputados do Segundo Reinado. Em 2007, a licitação da obra foi aprovada. O projeto originário da transposição do Velho Chico pretendia construir 699 quilômetros de canais pelos quatro estados do Nordeste. No ano seguinte, 2008, começaram as obras com promessa de conclusão em 2012. Mas já adiantamos que isso não aconteceu. Erros nos projetos e na execução causaram muitos atrasos e paralisações. Enquanto o tempo passava, as estruturas iam se corroendo. O que tinha sido feito estava comprometido e o investimento ficava cada vez mais alto. Era um domingo em abril de 2011. O sistema de monitoramento lá dentro do túnel indicou uma movimentação de terra. Todos os equipamentos foram retirados e duas horas depois, tudo veio abaixo. Ninguém saiu ferido, mas foi um ano e meio parado para finalmente fazer um projeto detalhado e recomeçar tudo, bem ao lado. Todos os contratos precisaram ser renegociados com as construtoras. Mais uma vez, o sonho de 16 milhões de nordestinos foi adiado. A obra, que já deveria estar pronta, parou. A esperança se espalhou pelo sertão. A água escorreria por aqui, entre paredes de concreto. Só que a obra parou. E o serviço já feito vai precisar ser novamente executado. Em 2014, novos contratos e um novo prazo prometido. 2015. O projeto original foi reduzido. E a promessa agora era entregar 477 quilômetros de canais. Regiões que antes seriam beneficiadas foram retiradas do projeto. Inicialmente, a obra, que custaria 4 bilhões e 500 milhões de reais, saltou para 14 bilhões de reais. O novo prazo chegou e, mais uma vez, a promessa não foi cumprida. Nenhum dos eixos principais foi colocado em operação. A capacidade operacional era de apenas 16%. Nos dois anos seguintes, a maior obra de infraestrutura hídrica do Brasil apresentou problemas e precisou ser novamente paralisada. O que gerou ainda mais atrasos e custos. Em 2019, os trabalhos começaram para valer. O governo federal estava determinado a finalizar o projeto. E as primeiras ações foram as manutenções de estruturas já construídas para que as águas finalmente pudessem avançar até os estados beneficiados. Água é vida. Água é tudo para quem o povo tem. Se Deus quiser, nos próximos meses concluiremos toda a transposição do São Francisco. Hoje, confesso a vocês que vivi o passado, o sofrimento do passado, e estou vivendo a abundância do presente. Nós estamos fazendo um trabalho por todo o Nordeste do Brasil e em três anos o que não foi feito em 50 anos. Desde o início do governo, investimos 3 bilhões e 500 milhões de reais para construir o que se arrastava há 14 anos e deixar a obra 100% operacional, permitindo que as águas do São Francisco finalmente cheguem ao Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Também iniciamos um novo ciclo, retomando o projeto original, que previa a execução dos ramais do Agreste, do Apodi e do Salgado. Maior obra de infraestrutura hídrica de Pernambuco, o ramal do Agreste recebeu mais de um bilhão de reais em investimentos e foi entregue em outubro de 2021. Iniciamos a construção do ramal do Apodi, retomando o compromisso com o povo da Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. E estamos contratando a obra do ramal do Salgado. Entre os anos de 2019 e 2021, o governo federal foi responsável por investir cerca de 25% de tudo que já foi aportado na obra. A média de investimento anual também é a maior desde o início do projeto. 1 bilhão 160 milhões de reais. O Brasil tem uma dívida para o Nordeste que nunca foi paga, mas começa a ser paga agora no mandato deste presidente que tem identidade e compromisso com o povo brasileiro. E não para por aí. Destravamos a obra do principal reservatório da transposição no Rio Grande do Norte. A construção da barragem de Oiticica, que se arrastava por mais de 70 anos, agora ela será finalizada. Entre 2019 e 2021, além de concluir os eixos principais da transposição e retomar o projeto original, com a construção dos ramais do Agreste, Apodi e Salgado, o governo federal acelerou a execução de uma série de obras acessórias que estão levando as águas do São Francisco mais longe. Juntas, elas somam mais de 3 mil quilômetros de canais e adutoras em sete estados do Nordeste. Quando concluídas, vão beneficiar mais de 16 milhões de pessoas. A transposição, para mim, vai trazer muita riqueza, porque você sabe que água é vida, né? Então, acho que tudo que dá essa transposição vai trazer muito, muito benefício para todo mundo. Esta gestão do governo federal já investiu 4 bilhões e 800 milhões de reais no conjunto de obras que estão levando a água do São Francisco mais longe. É a água chegando à casa do sertanejo. É o MDR levando esperança para o Nordeste. É o Velho Chico chegando no sertão. Ministério do Desenvolvimento Regional. Governo Federal. Pátria amada Brasil. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. E se você não está inscrito, já inscreva-se, curta, comenta aí, compartilha, pessoal, que ajuda muito os nossos vídeos, beleza? Bom, e os nossos novos amigos do canal. Gilberto, Lucivaldo, Bispo, Vani Andrade, Maicon, Juscelene Dias, Valdete de Souza, Vicente Xavier, Claudir Amaral e Vladimir Moura. Meu, muito obrigado pela confiança em nosso trabalho, beleza, pessoal? Então é isso por enquanto. Marcio Ribeiro fica por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, pessoal! A gente está fazendo? Cansei de ser enganado. Agora eu sou bolsominion! Obrigado, meu querido presidente. E são vocês! Obrigado, meu querido presidente. Eu amava o senhor do Brasil. O Nordeste feliz está com o pé. Obrigado, meu querido presidente. Todo mundo. Eu amava o Brasil. Inspiração. E aí 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 Obrigado.